Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso grupo de hoje é aqui na Marisa pelas roupas com muita novidade e se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe bastante like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos E aí 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 Se inscreva. 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 Muito obrigado. Se inscreva. Um beijo. Fui. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.